Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos recriar 6 looks do Pinterest usando blazer. Então no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma das formas que eu faço aí pra montar os meus looks, pra buscar inspirações, né, que é o Pinterest. Eu recorro muito ao Pinterest porque ela tem muito conteúdo, né, pra quem gosta de moda, então eu crio várias pastinhas de inspirações e tento recriar em casa com as peças que eu já tenho. Eu espero que vocês também façam esse exercício em casa de separar looks, se inspirar, recriar com peças que vocês já têm aí, né, usar peças que vocês já têm de repente parada no guarda-roupa, usar ela de uma forma mais criativa, diferente, se inspirando, né, em redes sociais como o Pinterest que tem muito conteúdo de moda, mas não é só no Pinterest, eu sou uma pessoa que não posso ver uma revista, se eu gosto de um look, alguma coisa, eu já vou lá, tiro foto, se eu estiver passando na rua, tiver algum outdoor, ou num shopping, tiver algum banner, alguma loja, eu tô lá tirando foto pra servir depois pra mim de inspiração, né, trazer pro meu estilo, então eu acho que é isso que é o bacana da moda, é a gente se adaptar, trazer aquilo pra o que a gente gosta, o que a gente se sente bem. E o que eu faço é basicamente salvar os looks e as produções de moda que eu gosto, né, eu crio pastinhas individuais pra cada peça, e aí depois eu olho no meu guarda-roupa, vejo o que combina, o que não combina, o que fica legal pra mim, pro meu corpo, o que não fica, e hoje eu vim trazer pra vocês o blazer como principal elemento desse vídeo, e o blazer pra mim é uma peça indispensável no meu armário, eu não abro mão de ter um bom blazer com um bom corte, na verdade eu tenho vários, porque eu sou realmente muito apaixonada por blazer, lá no meu Instagram eu tô sempre postando produções com blazer, vou deixar aparecendo aqui vários looks aí que eu tô usando blazer, e o blazer é essa peça, né, versátil no nosso guarda-roupa, que dá pra criar produções tanto das mais despojadas, quanto das mais clássicas, mais elegantes, e é isso que eu vou tentar mostrar hoje pra vocês, então vamos pra nossa primeira inspiração, é um look maravilhoso, com tons neutros, né, vamos começar aí com tons neutros, pra quem tem um pouco de receio de usar nas cores, ela tá usando um blazer beige maravilhoso, eu adorei o corte desse blazer, eu tenho um blazer bem parecido com ele, a cor também, por baixo ela tá usando uma blusa de gola alta, uma medalhinha aqui com um acessório bem parecido com essa que eu tô usando, a calça, ela é pantacourt, eu não tenho nenhuma calça assim, mas eu tenho uma calça nesse tonzinho off-white, dá pra dobrar, eu acho que fica bacana, que o legal mesmo é a gente adaptar, né, com aquilo que a gente tem, como eu falei pra vocês, e um tênis branco, achei um look maravilhoso, sofisticado, dá pra ir almoçar no restaurante, dá pra ir trabalhar até, né, se você trocar aqui o tênis, por um sapatinho fechado, maravilhoso, amei a produção, então vamos ver no que vai dar esse primeiro look. E sinceramente, acho que super rolou a nossa primeira inspiração, achei que ficou muito, muito parecido, me contem aqui o que vocês acharam, eu achei que ficou muito próximo do look original, eu amei essa produção, diga-se de passagem, tons neutros, né, olha que coisa mais linda, amei demais o blazer, né, no tom bege, bem parecido com o dela, coloquei essa bolsa aqui baguete, porque dá pra ver, eu dei um zoom lá na imagem, dá pra ver que ela usa uma bolsa preta, assim, na lateral, enfim, tô apaixonada demais pra esse look. Ela tá usando uma calça reta, eu não tinha nenhum modelo, né, de calça reta off-white, peguei essa aqui slouch que eu tenho, dei uma dobrada aqui, ó, tá vendo, na barra, mostrou um pouco de pele, deu uma alongada, e aí achei que, ó, super, super rolou, usaria fácil esse look, aliás, vou usar esse look, me contem aqui, gostaram, gente, aprovaram? Eu tô apaixonada por esse look. O próximo look que eu separei aqui pra vocês é este conjuntinho amarelo maravilhoso de terninho monocromático, e fica até a dica pra quem tem receio, quem tem dificuldade de combinar blazer colorido, se você fizer uma produção monocromática, não tem como errar, fica lindo, fica elegante, maravilhoso. Aqui tá uma composição mais descolada, né, ela tá usando uma pochete aqui na frente, eu achei que ficou super fashionista, e nos pés ela está usando um tênis branco também, tá usando o acrinhos, que eu também tenho um parecido. Vamos lá montar também, que eu tô muito ansiosa pra ver, porque eu amei esse look. Definitivamente não vou saber explicar pra vocês este look em palavras, sério, porque eu estou aqui, ó, sem reação, eu amei demais essa produção, gente. Olha isso, me contem, o que vocês acharam? Tô completamente apaixonada, achei que ficou super fashion, cool descolado. Ó, o detalhe do tênis, tá vendo? Dá esse ar mais despojado. A pochete que eu tava com receio de usar, né, com medo de adicionar muito volume aqui nessa região, porque o blazer já tem muito tecido, mas não super rolou, amei demais. Aqui os detalhes, ó, dos acessórios. Ela tá usando bastante correntinhas, né, então taquei aqui um monte de correntinha. O óculos, um óculos preto aí que eu tinha, meio gatinho, achei que também ficou bem parecido. E na foto ela tá sem brinco, mas eu não sou ninguém sem brinco, então taquei esse brinquinho aqui de medalhinha. Mas olha, sinceramente, gente, me contem o que vocês acharam, porque eu estou, assim, impactada. Tô apaixonada por esse look. Eu quero usar ele agora. Juro pra vocês, amei demais. Me contem o que vocês acharam. E o próximo look é essa proposta despojada maravilhosa, de birrocha, eu amo os looks dela. Aqui ela tá usando uma proposta mais meia estação, né, outono e inverno, ali, quando tá frio, mas não tá aquele frio. Então ela tá usando um blazer preto, uma t-shirt básica por baixo, uma bermudinha jeans. E por baixo da bermuda ela tá usando meia calça preta, eu achei que ficou lindo, ficou despojada essa proposta. Tá usando um coturno também e uma bolsinha marrom, uma mochilinha. Eu não tenho mochila marrom, a minha é preta, eu tenho uma mochilinha preta, mas acho que vai rolar super. E não tenho a boina também. Mas sem problemas a gente monta com aquilo que a gente tem, então bora lá ver como é que vai ficar esse look. E eu achei esse look super despojado e estiloso. Olha que tudo, gente. Tô muito confortável usando esse look. Mas antes, quero falar pra vocês que eu fiz até o quê? Um baby liso aqui pra dar uma ondinha no cabelo, que eu vi que ela tá usando o cabelo com mais movimento, né, com mais ondas. Então me valorizem, por favor, estou aqui dando o meu melhor pra vocês. Então vamos lá, voltando ao look. Eu adorei essa proposta, é praticamente um all black, né, mas quando você abre aqui tem o ponto azul aqui de cor, da bermudinha jeans. O cintinho, coloquei esse daqui, que é um dos únicos que eu tenho, aliás eu tenho que investir mais em cinto. Meia calça, coloquei uma mais fininha, ela tá usando uma mais grossa, mas essa era a que eu tinha, achei que ficou legal também. Nos pés, coturno, esse coturno é super confortável, eu adoro ele. Coloquei também aqui a medalhinha, né, que ela tá usando lá na foto. A mochilinha, que eu não tenho nenhuma marrom, mas eu tenho essa preta que é lindíssima. Eu achei um look incrível, vou ficar devendo os óculos, eu não tenho nenhum óculos naquele estilo que ela tá usando. E acho que nenhum que eu tenha que ficou legal nesse look. A boina também, não tenho boina, então estou assim. Mas amei. Um look para turistar, confortável e estilosa, né? Amei. E agora temos aqui uma produção mais ousada, uma produção usando cores diferentes. Tá lindíssima essa produção da Iris Super. Eu sou fã dela, eu acho lindos os looks que ela usa. Ela sabe usar muito bem as cores, contrastar as cores, usar color blocking de uma forma muito original. Sou fã do trabalho dela. Ela tá usando aqui nesse look um blazer azul clarinho. Eu tenho um blazer nessa tonalidade, não é o mesmo modelo. Mas a cor é bem parecida. Ela tá usando uma t-shirt branca por baixo, básica. Uma calça lindíssima de alfaiataria vermelha. Colocou o tênis branco mais uma vez. Eu falo pra vocês que tênis branco é vida. Uma bolsinha aqui off-white. Tá maravilhosa. Acessórios douradinhos. Vamos lá que eu também quero muito ver como é que vai ficar essa produção. Porque o look tá lindo. E agora vamos para mais uma proposta colorida aí, né? De look com blazer. Eu amei essa composição. Jamais imaginaria misturar essas duas cores no mesmo look. Mas ainda bem que temos a Iris maravilhosa, né? Inspiração aí pra gente ousar nas cores. E eu adorei a proposta, gente. Adorei o vermelho com o azul do blazer. Achei uma proposta bem cool. Bem fashion também. Bem confortável. Um look muito confortável. Nos pés, olha só. Mais uma vez dando o ar da graça aqui. O tênis branco. E eu vou insistir mais uma vez pra vocês. Vou bater nessa tecla do tênis branco. Porque realmente é vida. Tênis branco vai facilitar demais aí. Nas produções do looks de vocês. Amei esse look, gente. A bolsa, olha só. Iris tá usando uma menorzinha. Eu tinha essa daqui que é um pouco maior. Mas eu achei que ficou ótimo aqui no look também. Ela é um off-white. É uma bolsa bem antiguinha que eu tenho ela aqui. Da Renner já há um tempão. Mas o look ficou assim. Me digam o que vocês acharam dessa proposta. Eu amei. Coloquei o cordãozinho também. Eu vi que na foto ela tá usando um cordãozinho dourado. E eu achei maravilhoso. Mais uma composição aqui com blazer preto. Maravilhoso. Esse blazer que ela tá usando é mais alongado. Eu não tenho um blazer tão alongado assim. Preto. Mas dá pra dar um truque. Colocar uma sainha preta por baixo. Acho que vai rolar. Ela tá marcando aqui a cintura com o cinto, né. Passando por cima do blazer. Tá maravilhoso. Ela colocou uma bota over the knee de animal print, né. De cobra. Eu não tenho bota over the knee assim. A minha é um pouco mais curta. Mas acho que vai rolar. Uma bolsinha preta e pronto. Tá maravilhosa. Olha que look perfeito, gente. Inclusive, você que não tem nenhum blazer e quer começar a usar blazer. Eu indico pra vocês o preto. Porque ele é mais fácil de combinar. Vai te possibilitar inúmeras criações de looks também com ele, tá. Olha como é bacana esse exercício, né. Da gente experimentar as coisas. Colocar no corpo mesmo pra gente ver se vai gostar ou não. Se vai se sentir confortável ou não. As peças que eu tenho aqui pra adaptar esse look, eu acho que não rolou muito. Porque o que que acontece? Primeiramente, o blazer dela é mais alongado. O meu não é tanto, né. Não é tão curtinho, mas também não é tão alongado. Então, quando a gente coloca um cinto por cima do blazer, ele dá uma encurtada mesmo. Não tem jeito. Ele sobe um pouquinho. E aí, eu acho que não ficou tão interessante assim. Eu coloquei essa bermudinha preta por baixo pra dar essa impressão, né, de alongado aqui no blazer. Mas ainda assim, não sei. Algo, estou assim, meio desconfortável ainda. A bota, a dela eu acho mais estilosa no look, né. Pelo menos naquele look. Porque ela é mais justinha e é um modelo overdenia que ela tá usando. Então, cobre todo o joelho aqui. Fica uma proposta bem bacana. A minha é essa modelagem mais larguinha, tá vendo? Eu amo essa bota. Mas eu acho que nesse look ficaria melhor mesmo uma modelagem mais justinha. A bolsa, eu não tenho nenhuma naquele estilo que ela tá usando, né, com as alças de correntes. Mas a bolsa não é algo que me incomode nesse look. Pra mim, tá neutra, tá tranquilo. Não interferiu em nada. E aí, é isso. T-shirt preta por baixo. Eu não coloquei o óculos, mas tenho aqui. Parecido com o que ela tá usando. Parecido com o que ela tá usando, não. É o que eu tenho que é mais parecido com o que ela tá usando. E aí, ficou assim, me digam o que vocês acharam. Eu acho que ainda faltam alguns ajustes aqui pra eu gostar, pra eu amar ele. Mas a proposta é boa, né? Me contem aí nos comentários. Pra finalizar, eu deixei esse look pro final, porque é o que eu achei mais maravilhoso. Tá elegante, sofisticado, chiquérrimo. Olha essa produção, gente. Que coisa mais linda. Eu vou tentar aqui recriar com o que eu tenho, mas não vai ser fácil, porque eu acho que ela tá maravilhosa. Eu não achei o nome da moça, eu gosto sempre de dar os créditos aqui, né, pras fotos que eu tô utilizando. Mas não encontrei. Esse look tá perfeito, ela tá usando um terninho aqui, acho que é pied de pool. Eu não tenho nada em pied de pool, mas eu tenho um terninho com uma padronagem xadrez bem parecida com essa estampa. Por baixo, ela está usando, acho que é um suéter preto e uma camisa branca. Eu não tenho suéter, mas acho que vai rolar só com a camisa. A calça, e ela tá usando um escarpão branco maravilhoso, eu não tenho escarpão branco. Mas eu tenho uma mule de saltinho branca, que eu acho que vai ficar legal. E ela está usando uma bolsa P&B, que eu também não tenho, nem uma bolsa assim com essas duas cores. Mas eu vou ver o que eu acho aqui no meu armário, alguma coisa nesse formato. E ela tá linda, tá com esse cabelo preso, que eu acho lindo, chiquérrimo. Bora lá, que eu também quero ser chique. Chegamos ao ponto mais alto da chiqueza nesses looks de hoje. Olha só isso, gente. Veja se eu posso com essa produção. Estou completamente apaixonada com esse terninho. E ele também não é conjuntinho, tá? Comprei essas duas peças separadas, são marcas diferentes. Mas eu achei que ficou incrível. Aqui, ó, coloquei direto a camisa branca, porque eu não tenho nada pra pôr por baixo. Nenhum suéter, nada preto. Mas achei que ficou lindo também, achei que ficou super, super elegante. A bolsa, não tinha nada parecido com o que ela tava usando. Aí eu peguei essa bolsinha aqui, que eu acho ela super chique também. Maravilhosa. Achei que tudo funcionou muito bem. Ó, no pé não tinha nenhum escarpão. Coloquei essa mule. Olha essa mule, que linda. Essa mule é da Zara. Comprei ela numa promoção por 100 reais. Vira e mexe, ela volta nos saldos, né? É só ficar de olho. Mas ela é maravilhosa, super confortável. Chique, chique, chique demais. Olha isso, gente. Ai, olha. Tantas inspirações assim, tá me dando gatilho de sair pra gastar esses lookinhos, viu? E chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma delícia trazer esse vídeo aqui de inspirações pra vocês. E se vocês gostarem, deixa eu saber nos comentários, que eu volto e trago outras peças aqui nesse mesmo formato. E é muito importante essa interação e engajamento de vocês aqui no canal, porque é isso que me motiva a trazer cada vez mais conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.